Primeiro, desculpe o transtorno de vocês irem para um lugar e para outro, mas nós viemos aqui hoje, designados pelo vice-presidente Alckmin, eu, o Aloysio Mercadante e o Floriano, junto aí com a equipe, com outros companheiros também, olhar o CCBB. Fomos recebidos aqui pelo vice-presidente do Banco, que está destacado para nos acompanhar na transição, também pela equipe do Banco do Brasil, e viemos olhar as instalações, para a gente colocar a equipe de transição. Eles já nos disponibilizaram o segundo andar, já estão finalizando com os equipamentos, com mesa, tem também o primeiro andar, se nós precisarmos, acho que vamos precisar, porque embora tenha equipe, que o vice-presidente Alckmin já falou, de 50 pessoas, nós vamos ter muitas pessoas que não necessariamente nomeadas nesses cargos, mas que vão estar trabalhando na transição como voluntárias. Então, a ideia é que, a partir de segunda-feira, a gente já comece a ocupar o espaço. Não com toda a equipe formada, mas já com a equipe de administração, pessoal que vai fazer essa parte de apoio, para que, quando as equipes da transição mesmo, das áreas temáticas cheias, estejam tudo pronto. Nós vamos agora nos reportar ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ele o que nós vimos, a divisão como tem, e ele deve estar aqui já a partir da semana que vem, não é, Floriano, para a gente já iniciar os trabalhos. Então, eu queria agradecer aqui a direção do Banco do Brasil, também agradecer a disponibilização das pessoas, da equipe técnica do banco, para que a gente possa começar essa transição. Não, não há previsão dele estar em Brasília na segunda. Há uma possibilidade de ele estar aqui na semana que vem, mas nós ainda vamos discutir a agenda com ele na segunda-feira. Não sabemos ainda, porque ele está viajando, ele retorna no domingo, e na segunda a gente tem um encontro para discutir a agenda dele. Você ali atrás da Giovanda, por favor. Até conversei ontem com o senador Renan Calheiros. Eu acho que nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos para viabilizar... Até conversei ontem com o senador Renan Calheiros. Eu acho que nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas, que é importante. Ou seja, nós não podemos entrar em 2023 sem o auxílio emergencial, sem o aumento real do salário mínimo. São coisas que foram contratadas com o povo brasileiro. E tenho certeza que o Congresso tem essa sensibilidade, Tribunal de Contas também. Então nós estamos analisando todas as oportunidades para entregar ao povo brasileiro aquilo que foi contratado com ele no processo eleitoral. Não, não tem nada marcado. Como eu disse, tem a pretensão. O próprio presidente falou disso, que ele quer fazer essas visitas. Mas como ele tirou esses dias de descanso, ele retorna no domingo, nós só vamos discutir a agenda dele na segunda-feira. Aí na segunda-feira a gente tem condições de informar para vocês a agenda dele em Brasília ou em outro lugar. Eu não tenho nada a complementar. O que eu disse está lá dito. Nós respeitamos todos, respeitamos todas as igrejas, mas o que eu disse está dito, porque foi o que aconteceu. Você agora. Não poderia, porque ainda a gente não bateu o martelo nisso. Nós vamos terminar. Isso já foi tomadas as medidas pela Confederação Nacional de Transportes, por entidades representativas, inclusive dos caminhoneiros, pelo setor privado. Me parece que já está estabelecida a normalidade. André, ajude, por favor. Tem algum avanço em relação à PEC da transição? O que deve ser abarcado? Tem alguma novidade em relação a isso? Não, a área técnica está discutindo junto com o nosso pessoal da Comissão Mista de Orçamentos, nossos deputados, nossos senadores. Possivelmente na segunda-feira a gente tenha alguma coisa. André, ajude. O que aconteceu com a Edir Macedo? O PT está estudando medidas para se reaproximar do fundo evangélico que voltou em peso para o presidente Bolsonaro? Nós nunca nos afastamos e sempre respeitamos. Nós só não misturamos política com religião. Isso é importante ficar claro. Então, nós temos o maior respeito. E a nossa missão, o nosso compromisso, o compromisso do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, é fazer com que o país saia da crise, que a gente reconstrua esse país e todos farão parte desse processo. É isso, gente. Jota, presidente, a senhora falou de aumento do salário mínimo. Vocês estão trabalhando com uma visão de R$ 1.320,00 de salário mínimo? Hoje está R$ 1.302,00 na... Nós estamos fazendo os cálculos ainda. Tem muita coisa que é dita, mas nós não temos ainda todos os cálculos feitos pela área técnica. Enquanto a gente não tiver, não temos ainda. Enquanto nós não tiver, nós não vamos divulgar. Ok, pessoal, muito obrigado. Não, não temos. Eu disse isso agora. Nós estamos fazendo discussão com a equipe técnica, levantando todos os pontos para submeter ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao presidente Lula. Ok, pessoal, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Ela tem outro compromisso, gente. É isso que nós estamos discutindo para a área técnica. Eu não posso te informar algo que eu ainda não tenho. Então está sendo feito um estudo minucioso do orçamento, das demandas, do que precisa, para a gente depois se posicionar. Ok, pessoal. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo pela compreensão de todos aí. Obrigado. 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 Obrigado.